Então é isso, eu vou compartilhar primeiro a ordem, né, boa noite, boa tarde para quem está assistindo em casa, boa noite para quem está aqui, estou muito feliz, né, de ter vocês inscritos, antes de mais nada. O Mikael, acho que o seu áudio está desligado. Opa, liguei aqui. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar, né, aqui na nossa conversa informal, nem fiz isso, então deixa eu me apresentar um pouco, sou o Mikael, tá, venho estudando durante o mestrado e agora no doutorado a discussão de cotidiano, né, mais especificamente relacionado à geografia, tá, mas é uma discussão em que está em amadurecimento, mas diante da possibilidade em que o curso de extensão disponibiliza para a gente, né, poder conversar com um público diverso, isso acaba abrindo, né, mais possibilidade de pensar a discussão de cotidiano e ver também como vocês estão pensando esse debate em outras áreas, o que é extremamente importante e enriquecedor para todos nós. Então, a ideia do curso, a ideia do curso aqui, porém, a ideia do curso aqui é justamente a gente fazer essa troca, né, de informações e debates e discussões, tá, bem? Primeiro eu vou compartilhar aqui com vocês o programa do curso e aí, em seguida, eu vou publicar com vocês o slide para a gente poder começar uma exposição, tá, bem? E aí, em seguida, eu vou compartilhar aqui com vocês o slide para a gente poder começar uma exposição, tá, bem? A gente está conseguindo ver o programa do curso, por favor? Ainda não. A gente está vendo a própria tela do Meet aí, da compartilhada. A minha tela, né, que a gente está conseguindo ver. Isso. Tá, só um segão. Tá, só um segão. Tá, só um segão. E agora, estão conseguindo ver? Agora sim. Tá, obrigado, Wesley. Ó, então, gente, esse curso, né, como vocês sabem, é ofertado pela Fefeles, curso de verão, curso de extensão, em que ele tem como objetivo, né, é, dialogar as temáticas propostas. Tem esse, tem vários outros, né, acontecendo desde a semana passada, e esse tem como temática principal discutir, né, a cotidianidade como análise geográfica do vivido, tá, bem? A gente vai já ver um pouquinho dessa discussão, nesse primeiro encontro, e depois a gente vai amadurecendo aos poucos. Bem, eu, ministrante, Micael, coordenação do professor César Ricardo Simon, e as aulas vão acontecer três dias, hoje, segunda, terça e quarta, das 16h30 às 21h30. Tudo bem? As bibliografias estão aqui, disponibilizadas no Google Drive, e as aulas vão acontecer hoje, dia 13 do 2, com a temática, o cotidiano, o que é o cotidiano e como analisá-lo, né? Bem, muitas das vezes o cotidiano é utilizado nas bibliografias, nas pesquisas, como algo para se referir ao vivido, mas que não necessariamente ela é algo a ser analisado, né? Então, é essa diferença um pouco que a gente vai ver nesse primeiro encontro. Aqui no segundo encontro, a gente tem como objetivo avançar um pouco nessa discussão teórica, né, do que é a cotidianidade, que é um conceito em que não necessariamente está na obra do Henri Leffert, mas é um movimento teórico que eu venho tentando fazer durante as minhas pesquisas, em que dialoga um pouco com a discussão da geografia, né, tentando fazer essa discussão entre a particularidade e a unidade das relações capitalistas, né, pensando a vida cotidiana no primeiro plano da discussão. E na terceira, no terceiro encontro, a gente tem como possibilidade pensar, a partir do tema, as múltiplas escalas da cotidianidade, né? Pensando numa simbiose, homem-máquina, e pensando como é que essas articulações é possível ser feita. Especificamente, nesse terceiro encontro, a gente vai falar muito mais de exemplos do que de teoria. Nos dois primeiros encontros vai ter uma mescla, no primeiro momento vai ser uma discussão teórica, depois vai ter alguns exemplos, mas na terceira vai ser muito mais para a gente poder fechar uma reflexão sobre o que é essa cotidianidade, tá bem? Então eu vou fechar aqui, para poder compartilhar o slide com vocês, a gente dá início à exposição do primeiro encontro, tá bem? Então eu vou fechar aqui, tá bem? Estou conseguindo visualizar o meu slide? Sim? Opa, obrigado. Então, gente, iniciando o nosso primeiro encontro, né, que o objetivo é a gente pensar um pouco sobre a problemática, a cotidianidade, deixa eu colocar aqui o horário, gente, porque senão eu começo a falar e aí não paro mais. Tá, então a gente está começando a temática aqui sobre uma discussão em relação à temática geral do curso, a cotidianidade como análise geográfica do vivido, né? E a gente tem como objetivo, ao longo dos encontros, a gente sair um pouco dessa ideia da discussão do cotidiano no senso comum. No senso comum não necessariamente, mas do ponto de vista mais restrito, na sua noção enquanto palavra, tá bem? A sua noção enquanto palavra e, além disso também, a gente sair um pouco dessa noção de pensar a vida cotidiana apenas como algo que se refere a algo corriqueiro, a algo familiar, a algo rotineiro, em que não necessariamente ele deixa de ser isso, mas ela ao mesmo tempo isso e é possível a gente conseguir analisar essa vivência, essas coisas rotineiras e muitas das vezes consideradas como insignificantes, analisar essas situações do ponto de vista geográfico. Então, esse é o nosso objetivo ao longo do curso. Ao final do curso, o nosso objetivo é tentar sair um pouco dessa familiaridade. Iniciando nesse primeiro encontro, as primeiras questões, como a temática já fala, é pensar o que é o cotidiano, o que ele se refere, no que quando a gente utiliza a palavra cotidiana na nossa linguagem, no discurso, nos textos que a gente lê, seja eles acadêmicos ou não, seja ela na nossa linguagem rotineira, nosso discurso, ou seja em situações em que a gente vivencia e a gente não consegue identificar ou então acaba normalizando esse tipo de situação. Mas como analisar isso? Como analisar ao mesmo tempo algo que é corriqueiro, mas ao mesmo tempo que se repete ao longo do tempo e a gente acaba não percebendo essas dinâmicas na nossa vida cotidiana? Um outro elemento que vai aparecer ao longo aqui é possível a gente conseguir diferenciar do ponto de vista teórico o que é o cotidiano, o que é a vida cotidiana e o que é a cotidianidade. Então no nosso segundo encontro principalmente a gente vai ver um pouco mais disso, mas é importante a gente começar a pensar que aqui a gente começa a se descolar dessa ideia que não necessariamente tem a ver com o cotidiano do ponto de vista de palavra, mas sim começar a questionar algo e situações em que acontecem na nossa vida e que é possível ser analisado a partir de um movimento teórico. Então para isso a exposição dos argumentos aqui nesse primeiro encontro, dessa minha exposição, ela vai se dar em dois momentos. Ela vai se dar em dois momentos. O primeiro momento vai falar um pouco do que é da obra e vida do autor. Essa obra e vida do Henri Lefebvre vai se referir especificamente à discussão do cotidiano. Em seguida, a gente vai falar de alguns momentos especificamente entre a transição da década de 40 e década de 60 do ponto de vista de como o autor foi amadurecendo um pouco essa discussão das problemáticas envolvendo o cotidiano. Esse panorama inicial é importante para a gente poder entender o autor em que está por trás aqui da nossa base teórica. O segundo momento aqui da nossa exposição vai se referir um pouco ao que é o conhecimento cotidiano. Como a gente vai cunhar esse conceito? Como é que a gente vai tentar fazer com que esse conceito de conhecimento cotidiano a gente desloque um pouco da nossa realidade do ponto de vista de entender o cotidiano somente como palavra, somente como algo familiar, somente como algo que é cotineiro. Então, isso a gente vai começar a tensionar um pouco o que é a ideia e o que é o conceito, como é que vai acontecer essa sistematização do conhecimento e começar a pensar o que é o conhecimento cotidiano, o que é o cotidiano, vida cotidiana e cotidianidade. Então, falando um pouco aqui do Henrique, ele é um autor em que tem uma obra muito extensa, que vai desde 1930 com traduções de textos do Hegel, do Lênin, em que tem como parceria ali na década de 30, Norbert Gutemann, que vai traduzir alguns textos da dialética do Lênin, em que está chegando naquele momento traduzir do alemão e do russo para o francês. Então, ele faz essa recepção desses conhecimentos naquele momento e acaba começando a se aproximar cada vez mais a partir daquele momento das obras do Marx, se tornando mais à frente o intérprete do pensamento de Marx, mas pensando principalmente as questões relacionadas às relações sociais de produção e à produção do espaço. Como vocês veem aí no slide, ele nasce em 1901 e morre em 1991. É um autor em que vivencia boa parte das grandes transformações, como a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, que aconteceu ali ao longo do século XX, o que foi também determinante para algumas concepções do autor frente a algumas problemáticas. Ele é um estudioso, principalmente a partir da década de 60, que começa a ter os seus escritos relacionados muito mais ao urbano, com o estudioso da vivência nas cidades. Nesse sentido, a partir da década de 40, ele começa a ter ali como preocupação e desvendar a vida cotidiana, e muito mais ligada a algo como a literatura. E, posteriormente, na década de 70, ele chega na sua obra, considerada por muitos da geografia, muito conhecida a produção do espaço na década de 70. Curioso que ele realiza, ele publica esse livro, A Produção do Espaço, na década de 70, e tem como pano de fundo uma crise que estava acontecendo naquele momento, que era a crise do petróleo de 1973. Então, ali, ele vai analisando esse momento de como o espaço vai se tornando cada vez mais importante. Mas o interessante na obra do Henri Leferle é que ele não considera o espaço somente como uma produção do espaço, uma organização espacial, mas ele considera também que a produção do espaço é uma produção social. Então, é uma produção de pessoas que vão viver nesse espaço, é uma produção de pessoas que vivenciam esse espaço, e assim sucessivamente. Não à toa que isso é como se fosse uma base no qual vai se tornar um, dentre outras categorias, o cotidiano vai se tornar um dos pontos centrais. Uma outra discussão, e que é muito presente na obra do Henri Leferle, é falando um pouco sobre a sociologia rural. O Henri Leferle não nasce em Paris, ele nasce ali no Vale de Campan, na França, que é o interior ali da França, bem próximo ali da fronteira com a Espanha. E então, depois é que ele vai para Sorbonne fazer o seu curso de graduação. E aí, essa relação entre o sujeito e o sujeito Henri Leferle do interior, do rural, leva ele a construir algumas... a construir a sua própria tese sobre o Vale de Campan, e que ele analisa boa parte dessa organização territorial da França, voltando desde os camponeses, naquele momento. Então, isso fez com que o Henri Leferle se tornasse cada vez mais um autor preocupado com essas questões do rural, da cidade, do urbano, mas também da filosofia em que ele, boa parte da crítica em que ele faz da filosofia na época, é relacionada a uma filosofia que é desvinculada da vida. Uma filosofia que fica no âmbito da especulação e que desconsidera boa parte da vivência que está aquilo ali. É o que ele vai chamar, depois, de metafilosofia, em que é considerando que pode haver um diálogo entre essa filosofia do pensamento e essa filosofia próxima à vida cotidiana. Então, isso são algumas das variáveis, como eu disse, é impossível aqui sintetizar a obra do Henri Leferle, mas estou dando aqui um panorama geral com o objetivo de a gente pensar um pouco o significado que tem a obra desse autor, o significado que tem a obra desse autor. Mas aí também a gente tem que pensar um pouco, só falando aqui desse panorama, do que foi o Henri Leferle, como ele começou a ser estudado aqui no Brasil. Bem, há várias frentes dessa problemática envolvendo o estudo da obra do Henri Leferle, inclusive na geografia, mas aqui a gente tem uma bastante conhecida, que é a partir dos anos de 1990, com o curso em que o professor José de Souza Martins ministrava na FFLest, professores como Ana Fani, a professora Seabra, a professora Amélia Damiani participavam desse curso, desse curso não, desculpa, desse grupo de estudo que era de Marx e depois teve essa aproximação com a obra do Henri Leferle. Bem, isso a partir da década de 90. A partir daí a gente tem cada vez mais uma sistematização do que foi o conhecimento dos estudos relacionados à obra do Henri Leferle aqui na geografia brasileira, muito mais vinculada à geografia urbana. Certo? Mas aí, se a gente volta um pouco, a gente vê algumas traduções da obra do Henri Leferle aqui no Brasil, a gente vê texto do David Raff traduzido, em que havia citações da obra do Henri Leferle anterior à década de 90. Bem, então essa recepção da obra do Henri Leferle aqui no Brasil acaba direcionando boa parte dos estudos aqui no Brasil de alguma maneira. É importante colocar que durante a década de 90, no meu ponto de vista, é que não necessariamente a preocupação central da geografia é a discussão do cotidiano, mas sim a de espaço. Lembrando que na década de 70 ele publica a produção do espaço e a geografia acaba incorporando boa parte desse diálogo da obra do Henri Leferle pensando o espaço. Posteriormente, segundo as minhas importas, é que a preocupação relacionada à vida cotidiana acaba emergindo como uma problemática possível. Certo? Então daí, a gente tem, na obra do Henri Leferle relacionada à discussão do cotidiano, a gente tem três obras principais. Uma publicada em 1947, que é a Crítica da Vida Cotidiana, volume 1. A gente tem outra obra dele, focada na discussão do cotidiano, publicada em 1961, Crítica da Vida Cotidiana, Fundamentos de uma Sociologia da Cotidianidade, volume 2. E tem um volume 3, publicado em 1981, a Crítica da Vida Cotidiana, a Modernidade e o Modernismo. Como vocês veem, são obras que não estão em português, são obras que estão em francês, e acabam restringindo um pouco a leitura dessas obras. No entanto, dá para a gente poder pensar um pouco essa transição entre 1947 e 1961, a partir de uma obra que está em português, A Vida Cotidiana no Mundo Moderno. No início dessa obra, ele faz uma retomada da própria obra de 1947, mostrando como é que ele foi avançando, qual era a percepção dele da vida cotidiana na França, na década de 40, e qual era a percepção dele ali naquele momento de 1961. Bem, em 1947, a visão do Henri Lefebvre relacionada ao cotidiano era muito mais ligada a algo a se referir à vivência. Não à toa que, naquele momento, ele era muito ligado à literatura. Ali, em 1961, no início da obra, da Crítica da Vida Cotidiana, volume 2, a gente percebe que ele está começando a construir os elementos teóricos para poder analisar a vida cotidiana naquele momento, certo? E isso ele vai ligando muito com a modernidade. O que era essa modernidade para o Henri Lefebvre naquele momento? Era a urbanização, a transformação de Paris, a transformação do rural do qual ele vinha vindo, do Vale de Campanos, Pirineus e etc. E ele via isso tentando relacionar, tentando colocar a discussão de vida cotidiana no primeiro plano. Então, nesse sentido, galera, ele via, a partir de 1940, uma discussão de cotidiano muito ligada à literatura e à modernidade. Eu acho que é importante a gente considerar dois pontos aí. Nesse momento, o Henri Lefebvre ali, da transição de 1947 para 1950, ele tem uma visão de cotidiano do ponto de vista das grandezas cotidianas. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que era uma visão de cotidiano romantizada, positiva, de uma transformação em que a gente via pessoas vivendo bem, comendo bem, morando bem e etc. Bem, se a gente coloca um pouco a história nesse movimento da obra do Henri Lefebvre em 1947, a gente vê que está logo após a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, o Henri Lefebvre começa a perceber a vida cotidiana sendo transformada na França do ponto de vista positivo. E ele começa a enfatizar essas relações das grandezas cotidianas. Isso não sou eu que estou dizendo. Grandezas cotidianas são coisas em que estão na obra do Henri Lefebvre em que ele se refere nesse sentido. Então, a gente vê a população cada vez mais sendo empregada, a população trabalhando, a população tendo moradia, saneamento básico, as cidades sendo reconstruídas. E isso fez com que o Henri Lefebvre se aproximasse da vida cotidiana do ponto de vista nosso. Eu acho que agora a transformação da vida cotidiana, a mudança da vida cotidiana vai acontecer. No entanto, quando começa a chegar ali na década de 60, a visão do cotidiano na obra do Henri Lefebvre começa a mudar. Essas grandezas cotidianas que ele considerava no início começam a se tornar mazelas cotidianas. Ele percebe que o trabalho não é tão positivo assim na vida cotidiana. Ele começa a perceber que as transformações da técnica, do urbano, do consumo, não são necessariamente para mudar a vida cotidiana do ponto de vista positivo, mas sim do lado negativo. Tem um exemplo, eu acho que é extremamente elucidativo, no livro Oposição contra os Tecnocratas, em que ele coloca um exemplo, dizendo assim, ali na década de 60 a gente já está durante a Guerra Fria, em que ele fala assim, o homem já está viajando para a Lua, lançando satélites, enquanto aqui na Terra as mazelas cotidianas, como a segregação espacial, a fome, a pobreza e etc., está cada vez maior. Então ele vê esse descompasso de uma técnica que não é voltada para a transformação da vida, mas sim para a reprodução do capital. Então, nesse sentido, ele vê essas transformações acontecendo e ele vai acompanhando esse raciocínio do ponto de vista de acompanhar a vida cotidiana. Isso, no meu ponto de vista, é um dos diferenciais da obra do Henri Lefebvre. Porque quando a gente pega uma obra do Henri Lefebvre e ela não se restringe à discussão do cotidiano somente a essas três e a vida cotidiana no mundo moderno, de 68, a gente pega e vê ele acompanhando essas mudanças da vida cotidiana, dependendo da temática do qual ele está tratando ali naquele momento. Então, acho que isso é um dos diferenciais da obra do Henri Lefebvre. Então, não dá para a gente dizer que o cotidiano na obra do Henri Lefebvre é isso, o cotidiano na obra do Henri Lefebvre é aquilo. Não, é acompanhando o raciocínio e situando na obra dele em que é possível a gente conseguir elucidar algumas das condições nesse sentido das transformações da vida cotidiana. Então, nesse sentido, só para a gente poder ver um pouco, essa própria capa da obra do Henri Lefebvre, a gente vê no fundo as transformações do urbano, os prédios, as ruas com setas, em que ele vai fazer um diálogo em que vai relacionado a esse habitat e esse habitar, que é uma ideia de que o habitat são os conjuntos habitacionais que vai cada vez mais aprisionando, em certa medida, a vida das pessoas distantes do centro da cidade. Então, ele entende isso como habitat, que é algo que mata um pouco a vida, e vai colocar em contrapartida, em contradição, em dialético, o habitat, que é essa possibilidade de uma transformação positiva, a festa e etc. E essa capa é muito elucidativa porque a gente percebe um homem, um homem que, nos seus próprios olhos, está a seta, na sua própria boca está as setas em que são condicionadas no urbano, naquele momento. O Henri Lefebvre, a vida cotidiana no mundo moderno, é visível que ele está muito preocupado com automóvel, e isso fez com que ele tivesse uma visão um pouco dessa dimensão do corpo na cidade a partir do automóvel. Então, gente, a gente acaba tendo, nesse primeiro momento aqui da exposição, uma elucidação de quem foi o Henri Lefebvre, qual foi o seu contexto histórico, e alguns dos elementos em que pode ter direcionado a sua obra. A sociedade burocrática de consumo dirigido é um dos conceitos utilizados pela obra do Henri Lefebvre e tem como objetivo, tem como função teórica elucidar uma ideia de que a técnica estava cada vez mais direcionando a vida das pessoas ao consumo. Então, o que tinha naquele momento da década de 60? cada vez mais a popularização da TV, do rádio, de mercados de propagandas. Então, ele via, nesse momento, o carro, por exemplo, a gente vê nesse momento o Henri Lefebvre vendo que a mudança da vida cotidiana naquele momento passava também por um direcionamento da sociedade ao consumo. Então, é nesse sentido em que ele cunha o conceito de sociedade burocrática de consumo dirigido. Bem, isso é o panorama de quem foi o Henri Lefebvre e alguns, alguns mesmo, conceitos da sua obra em que podemos relacionar com a discussão de cotidiano. Então, aí, entrando um pouquinho nos textos que foi direcionado para o encontro de hoje, a gente percebe que ele está preocupado cada vez mais, e isso tem muita ligação com o que eu falei lá em cima, com o que eu falei anteriormente, com a preocupação da obra do Henri Lefebvre em considerar cada vez mais a vida cotidiana em suas teorias. A formalização do conteúdo, como está aí na obra, a lógica formal, e a lógica dialética, a formalização do conteúdo, ela passa justamente por essa ideia de como sistematizar, como organizar um conhecimento considerando a vida. A gente percebe o quanto as teorias, muitas das vezes, é distanciada da vida e, ao mesmo tempo, a vida parece ter vários elementos em que esse é um dos nossos dramas de pesquisador, que a gente tem que fazer corte a toda hora, a todo momento, para a gente poder analisar. Então, o Henri Lefebvre coloca em dinâmica essa problematização e de como ele formalizar esse conceito, de como formalizar o conhecimento, como sistematizar, como a gente pode se apropriar da vivência através dos conteúdos e, ao mesmo tempo, como a gente pode, através dos conteúdos, elucidar a vivência. Então, é nesse movimento que, nesse primeiro momento da formalização, da discussão do texto, é que ele elucida um pouco. E, nesse sentido, tem um algo da obra do Henri Lefebvre muito característico em que ele fala de resíduo. O resíduo, para o Henri Lefebvre, é o que escapa à discussão, o que escapa à análise. É aquilo que, geralmente, se a gente for parar para pensar, muita coisa e escapa à análise. Mas ele está querendo chamar a atenção para o que a gente consegue capturar com as discussões teóricas. Só para dar um exemplo, quando a gente se prende numa leitura de um autor com uma obra do Henri Lefebvre, a gente é tendenciosamente, muitas das vezes, levado a tentar achar o que o Henri Lefebvre está falando de cotidiano no que está acontecendo na nossa vivência hoje. E a gente acaba deixando de lado o que é o movimento da ideia da obra do Henri Lefebvre e o que é possível. Porque hoje a gente está em 2023. O Henri Lefebvre escreveu sobre essas coisas até a década de 80, até 1961. Não significa dizer que é ultrapassado, mas os conteúdos da realidade social, da vivência, eles se transformaram. então é necessário a gente tentar sistematizar um pouco esse conhecimento e formalizar. E aqui, claramente, no meu ponto de vista, ele está fazendo uma crítica à rigidez dos conceitos, de tentar, sempre tentar capturar a realidade social a partir de um conceito abstrato. Então, ao invés de colocá-la em contradição com a própria vida cotidiana, em contradição com a própria vivência, em colocar em confronto com a realidade, a vida, a prática, ela acaba tentando se deslocar em uma leitura estrutural e que, muitas das vezes, é descolada em muita medida da vida cotidiana. e aí acaba surgindo dentro do texto da obra do Henri Lefebvre uma discussão entre ideia e conceito. Entre ideia e conceito, para o Henri Lefebvre, ele está tentando chamar a atenção. Bem, então os conceitos são conceitos que são formalizados. Conceitos da geografia, por exemplo, produção do espaço, organização do espaço, paisagem, lugar, região, periferia, e assim, sucessivamente. Conceitos bem formalizados e conhecidos da obra do Henri Lefebvre. Tem o conceito de trabalho, mercadorias, e assim sucessivamente. Então, esses conceitos já formalizados, discutidos, sistematizados, teoricamente, muitas das vezes acabam podendo se desprender um pouco do que é a ideia. Uma ideia que muitas das vezes está colada na vivência. Qual é a ideia da sociedade de modo geral, independente do seu nível de ensino, tem sobre trabalho, sobre paisagem, sobre região, sobre lugar, sobre produção do espaço, sobre organização do espaço, sobre periferia. Então, há esse descompasso entre o conceito e a ideia. e aí ele chama a atenção justamente para essa dificuldade da gente formalizar e sistematizar esse conhecimento presente na ideia e, ao mesmo tempo, de chamar a atenção como é enriquecedor levar em consideração os limites desses conceitos formalizados em pró desses conceitos surgidos na ideia. Sandra Lelecione, percebendo esse movimento da obra do Henri Lefebvre, ela tenta elucidar um pouco o conceito de região. E aí, ela volta na epistemologia da geografia, não só da geografia, mas volta um pouco mais na sistematização do conhecimento relacionado à região e diz o seguinte, olha, então, antes da sistematização do conhecimento geográfico, a gente já tinha uma ideia de região e essa ideia de região, ela foi apropriada em alguma medida porque, posteriormente, foi a sistematização do conhecimento geográfico, tá? E isso acabou influenciando, né, o que que foi a sistematização do conhecimento do conhecimento geográfico relacionado à região. E aí, mas só que, além disso, ela incorporou, do ponto de vista metodológico, a sua obra, né, Geografia e Região, essa, essa, essa dialética entre a sistematização do conceito de região e a ideia. E aí, ela vai dialogando e vai dizer mais ou menos o seguinte de que, olha, então, entre a ideia e o conceito, a gente tem a discussão regional. a gente tem o conceito de região que faz essa ligação entre essas duas formas, a ideia e o conceito. O que que ela tá querendo dizer? Ela tá querendo dizer basicamente de que, quando eu falo, a pessoa tal mora na região tal, é preciso dizer sistematicamente, sistematicamente e organizadamente o que que é o conceito de região? Não, a pessoa entendeu o que que é região e essa ideia de região, que a pessoa entendeu e eu quis emitir essa ideia, a pessoa tem um espaço e nesse espaço é importante a gente considerar também essas pluralidades em que o conceito de região pode acabar incorporando ao conceito já sistematizado. Esse movimento em que acontece, ela vai chamar de conhecimento regional. o paralelo entre esses dois entre esses dois autores eles servem para a gente poder pensar um pouco como é que acontece essa formalização do conceito considerando a vivência, considerando as ideias. Então, como o próprio título do nosso curso chama atenção, principalmente, desse encontro. então, como analisar o cotidiano, o que é o cotidiano, como analisar o que é a vida cotidiana, como a gente pode sistematizar, formalizar e organizar esse conhecimento tão plural e tão cheio de ideias, tão diverso, presente na nossa vivência, e sem ao mesmo tempo desconsiderar as dimensões teóricas. Como a gente pode formalizar esse conhecimento? Então, essa é uma das questões em que vai, a partir de agora, durante todos os nossos encontros e discussões. Então, nesse sentido, a gente, primeiramente, tem que pensar o descompasso e as relações em relação à ideia e ao conceito, considerando o cotidiano. Como eu já falei no início, aqui é um público muito diverso, tem geógrafos e muitas pessoas de formações diferentes, de níveis de aprendizados diferentes, em que tem ideias de cotidianos diferentes, certo? Então, essas ideias de cotidianos, elas têm, e aí a gente vai já já ver, uma relação com a espacialidade no qual a pessoa está inserida, tá? Então, só para a gente poder ter uma ideia entre essa particularidade do conhecimento do cotidiano com a geografia, a particularidade dessa ideia do conceito, da forma como eu utilizo a palavra cotidiano, ela tem uma particularidade. Por que que é essa particularidade? É uma espacialidade, um natural, um social, ela tem uma escala, ela tem uma dimensão aonde o indivíduo está se referindo ao que ele está chamando de cotidiano ou o que ele está vivenciando nessa particularidade enquanto cotidiano, tá? Então, nesse sentido, a gente tem uma ideia que é muito mais ligada ao sujeito e um fenômeno em que é ligado a, no caso, a particularidade da geografia, mas que pode ser analisada por muitas outras ciências aí. Então, nesse sentido, o que cabe a gente tentar entender entre essas duas dimensões? É tentar entender, primeiro, como os sujeitos estão vivenciando, como eles vivem ou vivem mal, capitalismo, em uma determinada localização geográfica. E isso, se a gente para para pensar, muitas das vezes, uma das dificuldades que eu, particularmente, tenho, acredito, e quero ouvir vocês depois, que quem trabalhou com esse conceito de cotidiano, é como a gente consegue sistematizar, de fato, esse conhecimento tão plural. Porque cada pessoa tem uma ideia e vivencia uma vida cotidiana diferente da minha. Então, como a gente consegue construir esses elementos? Então, nesse sentido, é importante a gente localizar, situar as ideias, o discurso, situar a gente, não só do ponto de vista espacial e natural, mas situar do ponto de vista histórico do que é essa vivência na vida cotidiana. Por exemplo, lá na obra do Henri Lefebvre, como a gente viu na década de 1968, a gente viu que uma das preocupações da obra do Henri Lefebvre era o automóvel, era a técnica, era o lançamento de satélite. Hoje, para a gente, isso está posto. Quais são as problemáticas que envolvem, hoje em dia, a nossa vida cotidiana? Essa é uma das questões. Mas como a gente constrói dentro de uma escala geográfica, na escala de um fenômeno, seja ele urbano, periférico, rural, uma situação de trabalho e assim sucessivamente, como a gente consegue situar essa ideia de cotidiano e, ao mesmo tempo, ampliar, do ponto de vista de análise, essa discussão do ponto de vista científico. E aí, muito em diálogo com a obra da Sandra Deyssoni naquele movimento em que ela faz da formalização do conhecimento, pegando a obra do Henri Lefebvre com o de cotidiano, aqui a gente vai começar a partir do que a gente chama de conhecimento cotidiano. Esse conhecimento cotidiano é uma ligação, uma relação entre o sujeito em que está, ao mesmo tempo, vivenciando uma situação em uma determinada escala, em uma determinada localização e as ideias em que ele tem sobre aquela situação com os fenômenos que acontecem naquela localização. Então, nesse sentido, a gente tem ali no nível da vida cotidiana a primeira mediação possível da gente conseguir entender e começar a sistematizar uma formalização do que a gente consegue capturar do ponto de vista da análise esse conhecimento tão plural e diverso da vida cotidiana. Então, nesse sentido, o conhecimento cotidiano e aqui difere, aqui eu queria fazer uma distinção do ponto de vista teórico entre o que eu estou compreendendo como conhecimento cotidiano e o movimento em que a Sandra Lecione colocou. Como a gente viu, o movimento da Sandra Lecione fez é voltando na epistemologia da geografia e tentando construir essa ideia. O movimento que eu estou fazendo aqui é justamente tentando colocar a partir de agora essa discussão de como sistematizar. Como a gente sabe, entender o cotidiano do ponto de vista conceitual ainda é algo muito tímido na geografia, pelo menos eu posso falar da geografia. Em outras áreas fica um pouco mais complicado, mas pelo menos até agora eu não tomei conhecimento. E construir essas mediações e trazer essa dimensão do vivido para o primeiro plano é um dos desafios que aqui a gente está colocando. então o conhecimento cotidiano tem como característica essa possibilidade. Aí está uma nuvem de palavras em que muitos de vocês estão vivenciando nesse momento. Curiosamente, peguei quando eu estava preparando a exposição tive a ideia de ver o DDD do celular de vocês e tentar ver de onde vocês estavam vivenciando, quais eram o DDD. Então, podem não estar aí, mas a possibilidade de ter vivenciado em algum momento essas localizações é muito grande. Então, curiosamente, muitos de vocês estão vivenciando nesse momento, ou então já passaram a vivenciar, uma situação em uma escala metropolitana. E o que é diverso, é isso que eu quero chamar a atenção. É diverso o quanto de pessoas de Teresina, minha cidade natal, Fortaleza, Bahia, Distrito Federal, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Goiânia. Então, esse conhecimento é extremamente diverso do ponto de vista de elucidar. Então, a primeira mediação serve de conhecimento cotidiano em diálogo com a geografia, ela serve para tentar localizar esse conhecimento em alguma medida. Então, o conhecimento cotidiano tem uma maleabilidade que surge da articulação entre a ideia de cotidiano do sujeito e a espacialidade no qual está inserido com a circulação e da circulação em sua espacialidade e as particularidades espaciais de sua localização. Do ponto de vista geográfico, a gente pode colocar aqui diferentes exemplos. clima, urbano, rural, ritmo da cidade, ônibus, metrôs e assim sucessivamente. Então, quando a gente começa a construir essa primeira mediação do conhecimento cotidiano relacionado com a geografia do ponto de vista da escala, é que a gente começa a emergir e ampliar o que a gente chama de cotidianidade. Quem deu uma lida lá no texto do encontro 2 sabe mais ou menos do que eu já estou falando, mas a gente vai falar um pouco mais à frente também. Então, essa maleabilidade entre o sujeito, a ideia, a localização, a localização e essa dimensão do fenômeno leva a gente a pensar cada vez mais uma sistematização, uma formalização do conhecimento frente ao que é o cotidiano. Então, quando a gente para para pensar essas pluralidades e de como pensar o cotidiano a partir da emergência do local. Então, na própria metrópole, por exemplo, a gente tem aqui na metrópole de São Paulo, eu estou em São Paulo já há fazia cinco anos, a gente tem uma pluralidade local extremamente diversa. não se restringe somente a uma escala macro, mas também até uma escala do corpo, como a gente vai ver ao longo do processo. Então, considerar esses conhecimentos partindo do local e ao mesmo tempo considerando o sujeito, tanto do ponto de vista da sua ideia quanto do ponto de vista da sua vivência, é começar a gente a ampliar esse descompasso entre o discurso, a ideia do sujeito e a vivência no qual ele está inserido. Então, a gente pode começar a entrar em culturas, natureza, espacialidades, periferias, sociedades, relações sociais, ritmo das relações sociais, produção, trabalho, e assim sucessivamente. E o ponto de vista geográfico, com o elemento geográfico, a gente pode começar a pensar quais os elementos da geografia, particularmente, ou de outras ciências, é possível analisar uma particularidade, uma particularidade espacial. Como é possível analisar aquele local? E aí, a gente começa a casar o que é o conhecimento cotidiano próximo ao sujeito e o que são esses outros elementos da nossa particularidade científica. E aí, a gente começa a emergir o que é esse conhecimento cotidiano. Então, a gente começa, a partir daí, a dialogar tanto do ponto de vista da ideia quanto do ponto de vista do sujeito. Conceitos já muito conhecidos pela geografia, como eu já vinha falando, produção do espaço, urbano, periferia, rural, solo, clima, e vários outros que podem colaborar para elucidar situações da vida cotidiana. Então, nesse sentido, o conhecimento cotidiano, ele tem uma relação entre os elementos da geografia e os conhecimentos emergidos do local, o conhecimento que emerge do local. E esse conhecimento, gente, pode ser muito diverso. E esse conhecimento não necessariamente será somente o sujeito que vai falar. O que eu estou lembrando agora aqui é que quando a gente entra na área da pesquisa, graduação, especialização, mestrado, doutorado, a gente geralmente faz uma escolha do objeto em que, de alguma maneira, a gente tem algum tipo de familiaridade. E essa familiaridade geralmente faz parte da sua história, em relação ao sujeito e objeto, e faz parte, muitas das vezes, como acontece no caso da geografia, a análise do local de onde a pessoa mora. Então, a pessoa, com um pano de fundo, independente da pesquisa que a pessoa esteja realizando, tem um conhecimento cotidiano por trás. O movimento teórico que a gente está fazendo aqui é justamente trazer esse conhecimento cotidiano para o primeiro plano, para a gente poder construir mais mediações frente tanto aos fenômenos que condicionam o cotidiano da pessoa em situações, como também tentar incorporar conteúdo e entender os conteúdos presentes ali na vivência dos sujeitos. Então, nesse sentido, a gente começa a construir a primeira mediação a partir do que a gente está entendendo por conhecimento cotidiano, a primeira mediação para a gente entender a cotidianidade como análise geográfica do vivido. E essa análise geográfica do vivido, gente, é extremamente plural. É isso que eu quero chamar a atenção. Mas que a gente consiga construir as mediações necessárias para entender esse conhecimento tão plural. Então, nesse sentido, gente, a organização da exposição aqui, ela se deu em tentar mostrar como as problemáticas da vida cotidiana frente ao Robert Engler-Ferr, ao mesmo tempo, colaboram para a gente poder pensar as problemáticas frente à vida cotidiana, mas também elas acabam se distanciando um pouco da vida cotidiana que a gente vivencia hoje. Ao mesmo tempo, também, é importante dizer que a discussão teórica da obra do Engler-Ferr tem um momento histórico. Além disso, também, elementos, talvez, necessários, no caso da geografia, seja mais interessante pensar como a gente pode pensar o cotidiano do ponto de vista geográfico. E aí, eu acho que dialogo com muitas outras ciências, pensar o local da vivência e situações dessa particularidade dos fenômenos. Então, nesse sentido, gente, finalizo a minha exposição por aqui e a gente abre para a discussão. Está bem? Vou fechar aqui. Desculpa, mas não estava compartilhado, não? Estava, estava compartilhado. E é isso, gente. Fiquem à vontade para comentar, fazerem perguntas, o que acharam do texto, da exposição. Fiquem à vontade. da exposição. Tchau. E aí, vamos lá. Priscila, eu acho que o seu microfone está desligado. Ok, vou dar um pitaco inicial aqui, Mikael, boa noite. Boa noite. Porque vamos tentar aquecer todo mundo, né? Então, boa noite a todos. Eu também senti dificuldade com o texto do Lefebvre, mas aí passando para o texto da Odete, eu acho que ficou um pouco mais clara essa noção entre parte, todo, né? Como ela começa falando, e do referencial, né? Porque a parte, ela também pode ser considerada um todo, dependendo do nosso ângulo de análise e de visão. Então, eu acho que a gente vai aí muito para essa particularidade do fenômeno, né? Eu, o meu tema de pesquisa são migrações, e eu trabalhei com migração haitiana, e como essa migração haitiana mudou o espaço vivido da região do glicério. Então, eu trabalhei muito esse conceito de cotidianidade, porém, por um outro viés, que o meu viés foi pelo espaço e território vivido vindo de Milton Santos. Então, eu acho que aí é uma outra forma também de você analisar como que aquele cotidiano com a introdução de uma nova cultura, de novos hábitos, de uma população diferente que não vivia naquele local, alterou toda aquela região da Baixada do Glicério, né? Só que o meu viés, ele não foi por Lefebvre, foi pelo território vivido, né? É desenvolvido, é território vivido, território usado do Milton Santos, tá? Então, é basicamente isso que eu queria dizer, mas eu acho que essa análise que a Odete faz, trazendo tanto a visão que você colocou nessa sua apresentação, né? Da particularidade da região, e como que esse tema, região, ela é absorvido, ele é absorvido pelo senso comum, vou trazer o senso comum, tá? Como que o senso comum interpreta a questão da região e como nós, geógrafos, né? Utilizamos esse conceito, dando a ele uma roupagem conceitual, frente do senso comum, mas como dialogar essas duas partes. Então, eu acho que aí, o texto que do Lefebvre começou a me fazer mais sentido quando eu comecei a juntar com a Odete, né? Então, era isso. Essa é uma contribuição inicial. Eu espero que ajude o pessoal aí a também dar as opiniões. Eu sou a Paula, eu sou terapeuta ocupacional, e o cotidiano pra gente, então, né, o nosso é, tem a parte prática, então, a gente tem os pacientes, os usuários do sistema público de saúde, e o cotidiano, ele é muito importante, ele é o local de trabalho nosso. Então, a gente sempre tem que entender a pessoa dentro do cotidiano, pensando o cotidiano como o lugar de destaque, né? O lugar privilegiado da ação do ser humano. E daí me interessei pelo curso, porque eu achei que ele podia, eu sempre senti falta de uma bibliografia bem humana, assim, da parte de humanas, pra potencializar, pra melhorar essa atuação com os pacientes, e acho que faltou mesmo na formação. Mas, então, o que eu achei, o que eu gostei do texto, do Lefebvre, eu não sei nem falar o nome dele, mas o que eu achei interessante, foi isso, né, como você reduzir o todo pra uma partícula mínima, mas que ainda fale do todo. Então, que você não perca o todo, né? E eu acho isso muito interessante, porque com o materialismo, e o extremo que o materialismo atingiu, hoje em dia, a gente fala de átomo, né, de subpartícula, então, que também é importante, né, em algum momento, mas eu acho tão legal isso de não perder o todo. Pegar uma partícula tão ínfima que você fica perdido, né? Você não sabe nem do que você está falando depois. E daí eu acho interessante também que ele fala de criar um movimento duplo do conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você aprofunda, eu entendi dessa forma, se não for alguém que fale outra coisa, né? Ao mesmo tempo que você aprofunda, você não perde a visão do todo. E está sempre ali nessa partícula mínima que remete ao tudo. Acho muito interessante. interessante. Agora, o que eu achei me pegou, assim, que eu senti meio que um desconforto e acho que preciso voltar depois, não consegui ler com tanto tempo quanto eu gostaria, talvez, foi quando ele fala que a ideia existe na natureza. Então, que a ideia não é do ser humano. E eu entendi que é isso só porque os processos naturais são cognoscíveis. Então, a gente consegue entender, consegue, talvez, prever o que vai acontecer na natureza. Mas eu acho meio curioso pensar a ideia fora do ser humano. E acho que era mais isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, Paulo. Fica à vontade, Andressa. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Eu gostei muito da apresentação, Micael. Prazer, né? Todos os colegas. Gostei muito da fala dos colegas que também falaram antes. Eu também sinto isso, Paula. A gente entendeu o micro, mas sem perder o todo, né? Como eu não li o texto, eu não vou dizer que eu achei difícil porque eu não li. Mas, vendo a apresentação, eu fiz algumas anotações que eu achei curiosas e que talvez, não sei se influencia no campo da geografia, essa questão do materialismo, né? que o cotidiano ele estaria muito influenciado pelo materialismo que o Lefebvre teve lá no começo da carreira dele interpretando Marx, né? Como se a questão do capitalismo, né? O trabalho, as horas trabalhadas fossem uma questão central e que fossem ali a motivação da vida da pessoa, né? quando a gente sabe que existem culturas tradicionais que, né? Estão, fazem algumas estratégias de evitar esse tipo de vida, né? Esse estilo de vida. E eu gostaria de saber se a geografia também ainda se mantém muito nesse viés mais marxiano, mais materialista mesmo, né? Ou se essa questão do local, das práticas locais existem trabalhos na geografia que trabalham essa questão do cotidiano em sociedades que não necessariamente são capitalistas ou totalmente capitalistas, enfim. E a outra, como eu sou da antropologia, e o cotidiano, quando você falava em cotidiano, eu ficava, ok, vivência, é o corriqueiro, é algo que se repete, é algo que é permanente, mas não é tão permanente, porque é um ciclo, as coisas mudam, né? Ele é marxista, né? As coisas mudam, as coisas se repetem, mas elas mudam também. Mas a gente não poderia trazer como sinônimo práticas culturais? E aí você trouxe a questão da geografia também, né? O natural ali influenciando, mas na antropologia a gente também está trabalhando com Tim Lingold, que são pessoas que estão trazendo a natureza se relacionando com a cultura, qual o limite da cultura com a natureza, né? Então, o que seriam essas vivências? Seriam práticas culturais construídas pelo homem? Seria a construção do homem e a construção da natureza? Seriam a congruência, né? A intersecção e eles? Eu fiquei curiosa na apresentação. De novo, eu não li o texto do Lara Kef. Provavelmente me indicaram em alguma disciplina na graduação, na pós, mas eu não li. Enfim, é isso. Foram só alguns apontamentos. Ah, eu só queria me corrigir um segundinho, porque na área da saúde, pelo menos eu que estou atuando como paciente, a gente não se atenta tanto ao nome, aos conceitos, e isso, para humanas, eu sei que é fundamental. E eu falei materialismo para falar de partículas e falei errado. O que eu queria dizer era do positivismo. Então, era só isso que eu queria corrigir. Paula, desculpa, qual faculdade você faz? Qual faculdade você fez? Eu fiz terapia ocupacional na Federal de São Carlos. Mas não é psicologia? Não, não. Ou é dentro da psicologia? É, terapia ocupacional tem um viés mais prático. A gente realiza coisas junto com o paciente. Tá, tá bom, tá bom. porque eu estou fazendo psicologia, eu sou da geografia, fiquei, eu só queria entender de onde você estava falando. Depois eu te procuro no WhatsApp e a gente pode tocar a ideia. Ah, que maravilha. Essa é a ideia mesmo, tá? Fica à vontade, Elisabeth. Elisabeth. Oi, gente. Então, um pouco do que eu entendi, um pouco do que vocês falaram, primeiramente, assim, o Pedro falou que na vivência dele, na geografia, ele não tem muito, ele não visualizou tanto essa questão de que a Andressa falou, né? Essa questão de trabalhar com comunidades que estão para além da vivência do capitalismo, né? E, assim, eu não sei se a gente pode considerar as comunidades indígenas, no caso, fora desse contexto do capitalismo, porque, de qualquer forma, elas são obrigadas, né? A viver sobre esse cotidiano para poder sobreviverem em muitos casos, quando, com exceção ao caso de comunidades indígenas que são isoladas. Mas, eu sou daqui do Amazonas e, durante a minha graduação, eu tive muito contato com pesquisas que, de pessoas que trabalharam com comunidades indígenas. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir? E, essas comunidades indígenas, né? O método da pesquisa era o método fenomenológico, né? Que, alguns ainda poderiam se utilizar do método materialista, do materialismo histórico, mas o pessoal focava mais no fenomenológico para trabalhar com essas comunidades indígenas, porque é quando a gente consegue compreender melhor, né? E a gente valoriza muito mais a opinião do sujeito para além do objeto, né? E, assim, um dos pontos que mexeu muito comigo e que eu pensei, caraca, eu acho que esse é um dos desafios da cotidianidade, é que a Leicione, ela fala sobre o grande desafio para a gente não confundir os conceitos em cada escala que a região pode ser utilizada, porque a região, ela pode ser utilizada até numa escala pequena, né? de um bairro até uma escala macro, né? A divisão norte-nordeste do país, por exemplo, a cotidianidade, ela deve sofrer muito com isso. Eu ainda não consigo visualizar como seria isso, mas eu acredito que existe esse desafio. O Michael, ele pode falar um pouco sobre isso depois. E um outro ponto que eu achei muito legal também foi no texto do Lefebvre, em que ele fala os dois tipos de ser, né? E que esse ser, ele está nessa ideia que tem o ser abstrato e o ser concreto. O ser abstrato que ele trata, né? As questões mais gerais, né? Ele é mais imediato e o conceito concreto, né? Ele trabalha a materialidade do conceito. Eu entendi dessa forma. Não sei se eu entendi errado. Qualquer coisa, vocês podem me ajudar. Tá bom? E era só isso que eu estava pensando no momento. Elisabeth, deixa eu só falar uma coisa que você falou que eu não vi isso. Eu só quis dizer que eu achei a geografia bem marxista e eu fui, inclusive, para a psicologia para eu poder estudar Foucault, Deleuze, Nietzsche, Spinoza, que é uma abordagem extremamente diferente dessa, inclusive, lendo Ferve, dá para ver como ele é bem marxista mesmo. Eu estou fugindo dessa abordagem, mas na geografia eu ouvi sim falando sobre raça e tal, até porque Angela Davis, por exemplo, ela pensa negritude e mulheres negras numa perspectiva marxista, a partir da dialética histórica, materialismo histórico, não sei direito, estou estudando ainda. Mas é isso. mas eu gosto muito, mas eu prefiro o Foucault, inclusive, vendo o Leferve, até botei uma pergunta sobre o sujeito, se o sujeito era dado, que na fenomenologia, pelo que eu saiba, o sujeito é dado, ele está prévio, o Foucault já faz uma genealogia do sujeito. Eu até coloquei aqui para o professor, se nessa perspectiva o sujeito é dado previamente ou é construído nas relações de poder, tanto o sujeito que vive esse cotidiano quanto o sujeito do conhecimento que pesquisa a vivência e a cotidianidade. Aí é isso, mas só para esclarecer que eu achei a geografia bem marxista, mas eu acho que se estuda sociedades não brancas a partir do marxismo, sim, na maior parte das vezes que eu vi. Na minha graduação UF, inclusive Rio de Janeiro, tá, Mikael é USP, deve ser muito diferente, eu não sei, mas é isso, agora eu estou em psicologia da UF, que é bem esquisonálise, bem Foucault, se Deus quiser ainda mais nos próximos anos. E estamos aí para Foucault, Foucaultianizar a geografia também, em conjunto com as abordagens que estão sendo colocadas aqui, tá, Mikael? Beijo, eu gostei muito. Ah, sim, Pedro, eu entendi, agora sim eu entendi, mas é a questão que tu acabou de dizer agora, né, depende muito de qual região que a gente está falando, né, porque são várias geografias dentro do nosso próprio país. Obrigada aí, Pedro. Alguém gostaria de comentar ou posso falar um pouco depois abre de novo? Pode ser? Assim, gente, fala Wesley, fica à vontade, cara. Eu não sei se você vai falar sobre isso, né, mas acho que é importante só situar que o Lefebvre, ele não se baseia só em Marx, né, mas ele também, ele costuma usar tríades, né, como uma tentativa de não ter um pensamento dualista, então, nesse esforço de se criar uma escola dialética, ele vai sempre pelas tríades, e a base dele não é só Marx, né, mas é Hegel e Nietzsche também, né, aí eu não sei se você vai falar sobre isso, enfim, eu só queria deixar claro que ele é marxista, mas ele também bebe de outros autores, né. Pedro, Eduardo, fica à vontade, Eduardo, boa noite. Gente, eu só quero fazer um adendo, é que, assim, eu estou anotando a fala das pessoas que estão falando, e eu não consigo acompanhar a fala e o chat ao mesmo tempo, tá bom? Então, quem puder, abre o microfone aí, conversa com a gente, Fica à vontade, Eduardo. O microfone está desligado, Eduardo. Desculpa. Boa noite, Micael. Boa noite aos colegas aí, agradeço a oportunidade. eu moro em Brasília, sou natural do Rio de Janeiro, mas já moro em Brasília há mais de 50 anos, então, tenho dupla cidadania. Eu só queria fazer um rápido comentário aí, para não perder essa oportunidade do momento em que se falou do Haiti, do povo haitiano, e eu sou jornalista e documentarista, trabalho na área de produção cultural também, e estive no Haiti por duas ocasiões, uma delas 15 dias, a outra um pouquinho mais, fazendo um trabalho para a OPAS e para o Ministério da Saúde de cobertura sobre a ajuda tripartite, da qual o Brasil ainda faz parte, através de um tratado de cooperação entre Cuba, Haiti e Brasil. Só para falar da importância e dessa vivência, dessa experiência que eu estou tendo com esse debate, de conhecer o texto de Henri Lefrevre, que eu também não conhecia e conheço muito pouco, realmente, esses dias nós estamos fechando um documentário, não tive oportunidade de ler muita coisa, eu li muito, muito, muito pouco, e assim, num primeiro momento ele me assustou um pouco, igual como do Euli Balman pela primeira vez, falava para caramba e não entendia rigorosamente nada, não conseguia chegar na conclusão, parece que ele vem sempre considerando, 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 e cadê a conclusão disso daí? Mas acho que essa provocação é bem interessante. Mas voltando aqui à questão do Haiti, então eu estudei bastante sobre o povo haitiano e tive a oportunidade de estar lá e, assim, primeiro, em cima dessa questão de que a pessoa, ela não precisa nascer no Haiti para ser cidadão haitiano, aliás, se ela nascer no Haiti e não for filha de pais, um dos pais, pelo menos, haitiano, ela não é cidadão do Haiti e ela pode ser um cidadão haitiano sem sequer nunca ter ido ao Haiti. Isso são coisas que nem todo mundo tem e isso cria essa questão de pessoas como aquele cidadão que em 2021 foi deportado para o país dele, sendo que ele nunca tinha estado lá. Ele era filho de pais haitianos, tinha nascido na ilha de São Martim, na verdade, e por conta disso, como é um território ultramarino francês, ele nunca foi no Haiti e consideraram ele haitiano, sei que ele não é haitiano, ele é uma pátria da como existem tantas outras situações. Só para contextualizar um pouco disso, nessa questão do espaço, nessa questão geográfica e que a gente tem uma visão, quando eu digo a gente, eu particularmente tenho uma visão por conhecer muito o Brasil, diversas regiões, faz uma diferença enorme quando a gente às vezes está assistindo numa televisão e você vê determinado comentário de alguém comentando uma situação que aconteceu ou está acontecendo ou a forma do cidadão interpretar algo, um fato que o recorte dele presencial é lá em Alagoas ou em Porto Alegre ou é não sei aonde, por conta muitas das vezes da não sistematização regional em cima do fato. Então, eu vi alguns comentários bem interessantes dos colegas aí e associo a essa questão aí. O período que eu estive no Haiti me fez aprender muitas coisas extremamente e radicalmente, diametralmente diferentes daquilo que a gente recebe aqui pela mídia, por parte da mídia pelo menos. E, assim, o fato do Haiti ter sido um dos países, o primeiro país do hemisfério sul a ter conseguido a sua independência através de Louverture e outros e, no entanto, viver hoje uma situação de miserabilidade absurda, total e absoluta com um dos piores, se não o pior IDH do mundo, aí acho que é para só para Somália ou alguma coisa assim, enfim. E, no entanto, você fala com o povo haitiano, a percepção que eles têm do outro é uma coisa impressionante. Eles, por exemplo, têm um carinho absurdo pelo Brasil, não só pela ajuda humanitária, não só pela questão, apesar de muitas críticas da ministrada, mas acabou tendo um lado positivo, mas por um gesto. O Brasil, logo depois da Copa, foi jogar no Haiti, num campinho de várzea, que é o campo deles lá, e foi a seleção, quando desceu em Porto Príncipe, ela foi conduzida em carro aberto, o desfile, a cidade parou. O Haiti nunca tinha recebido tanta gente de outras cidades, ou Porto Príncipe, melhor dizendo, nunca tinha recebido tanta gente para ver a seleção brasileira, e o resultado da partida é o que menos importa, foi 6x0 para o Brasil, se eu não me engano, mas essa partida, o fato dos craques que eles veem apenas pela televisão, que foram campeões mundiais, terem ido jogar com a seleção deles lá, trouxe para eles um autoestima gigante, eles têm um senso de gratidão absurdo por esse fato. então é alguma coisa que a gente aqui não tem noção do que isso ocorre lá. A gente tem situações aqui, por exemplo, só para manter ainda a narrativa no campo do esporte, do futebol, mais precisamente, coisa de um ano, um ano e pouco, dois anos no máximo, é que o Brasil teve as primeiras locutoras, narradoras de futebol, era um universo absolutamente fechado, e, no entanto, lá no Haiti, um locutor de futebol não tem nenhum que faça sucesso, só tem duas locutoras lá que fazem sucesso. Então, essa questão dessa contextualização e, voltando à questão da importância do espaço geográfico e o sujeito, aproveitando a situação, eu acho muito interessante e tenho certeza que vou aprender muito mais com todos vocês por conta desse mergulho aí nessa como é que se diz assim, nessa análise, nesse viés tão interessante da geografia através do estudo da cotidianidade e das suas implicações e imbricações aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Gente, vou falar um pouquinho aqui sobre algumas dos pontos, alguns dos pontos e não será necessariamente todos, né? Muita informação, até mesmo de troca entre entre a gente nesse debate. Fico muito feliz de conseguir provocar vocês ao ponto de trazer essa pluralidade de pensar a discussão. eu queria começar por um pelo que a Priscila colocou sobre o professor Milton Santos, né? É, Priscila, tem um texto lá do Natureza do Espaço em que ele fala, o professor Milton Santos fala sobre lugar e cotidiano, né? E aí esse texto tem uma discussão de fato da discussão territorial, né? E é muito interessante a gente pensar a tensão naquele momento, tensão conceitual, né? Dentro da geografia, pensar uma tensão conceitual entre a discussão do lugar cotidiano que é ali localizado na década de 1990, o texto, e ao mesmo tempo a discussão de ponto de fundo do território que é algo marcante na obra do professor Milton Santos, né? Mas aí uma das coisas que eu fico pensando é que esse texto do Natureza do Espaço ele está citado nos parâmetros curriculares da geografia, né? Que é já de 68. E tem um outro texto também que o professor Milton Santos usa para construir o seu texto, o lugar e o cotidiano na natureza do espaço que é o lugar e produção do cotidiano, se eu não me engano, que é da professora Amélia Damiani, que também é ali da década de 1990. O que eu, assim, penso a partir dessa problemática é que naquele momento da década de 90, a discussão estava cada vez mais efervescente do ponto de vista de considerar a vida cotidiana na análise, seja por meio da perspectiva teórica naquele momento que a gente sabe que tem perspectivas teóricas distintas, professor Milton Santos, Henrique Lefebvre, etc. Mas havia uma tensão, uma discussão emergente naquele momento. E é isso uma das coisas que eu fico super curioso em investigar do ponto de vista epistemológico. Icael, só te interromper um minutinho. Diga. Tem um diálogo nessa questão do território vivido que ele estabelece, que é quem estabelece a Maria Laura Silveira com a obra do Milton Santos. Então, eu acho assim, tem todo um trabalho deles também em conjunto e eu acho também muito interessante como eles analisam essa cotidianidade a partir da noção de território vivido. Então, quando eu trouxe o território vivido, eu trouxe mais nessa leitura dos dois, dessa parceria Maria Laura Silveira e Milton Santos. É, então, mas é justamente... Não lá da década de 60, mas um pouquinho mais para frente. Sim. O que eu estou tentando chamar a atenção, Bicila, é que naquele momento da década de 90, havia essa tensão problematizadora da discussão do cotidiano emergente naquele momento. A gente sabe muito bem que a discussão da obra do Henri Lefebvre não passa pela discussão de território, mas naquele momento me parece que havia uma imbricação nessa discussão. A professora Amélia Damiani, que participou da minha banca de mestrado e da dissertação, ela contou uma história em que era um embate teórico mesmo entre o professor Milton Santos e os Lefebvre avianos naquele momento. Então, assim, o que me chama a atenção nesse momento da década de 90 em específico é como estava em emergência essa discussão. Em que medida o professor Milton Santos ou vice-versa foi influenciado por essa discussão? Não sei. Preciso de uma pesquisa para tentar provar. Mas o que me chama a atenção é todas essas bibliografias naquele momento histórico estarem cada vez mais considerando a dimensão da vida cotidiana naquele momento. Uma das coisas que a Priscila também comentou e que muitos também falaram era essa relação dos textos em relação à parte do todo. Olha, fico muito feliz pelos comentários que o objetivo era exatamente isso de provocar tentar chamar atenção para essa discussão entre conseguir a gente pensar a articulação entre a parte e o todo na análise do processo. No caso da geografia do processo espacial. Mas no caso de outras ciências também a dificuldade da gente pensar essa particularidade à totalidade. Quem chegou ao fim da introdução viu que a professora Sandra Lencioni ela traz um poema um poema do Gregório de Matos se eu não me engano em que fala o seguinte o todo sem a parte não é todo a parte sem o todo não é parte mas se a parte o faz todo sendo parte não se diga que é parte sendo todo que é justamente ela tentando provocar essa discussão de uma particularidade e isso é algo que está presente dentro da própria geografia dentro da sua epistemologia pensar a particularidade o todo do ponto de vista natural do ponto de vista regional e aí o caso com outra problemática em que emergiu aí na discussão que era falando sobre o marxismo bem gente quando a gente pensa a particularidade e a análise da particularidade e o todo a gente tem diversas perspectivas teóricas tem a que é eminentemente uma perspectiva marxista mas tem diferentes outros o Wesley destacou que o Henry Lefebvre não usa só o Marx inclusive cita o Foucault e o Foucault cita o Henry Lefebvre também então nesse sentido a gente para e pensa que é uma perspectiva de análise a Andressa falou em que medida a gente pode pensar essa particularidade fora do sistema capitalista eu sinceramente eu fico pensando em que medida a gente consegue pensar hoje sociedades que em alguma maneira estejam fora do sistema capitalista cara o sistema capitalista às vezes eu fico pensando que as pessoas falam como algo que estivesse distante mas se você vai trocar um lápis e para você comprar um lápis você precisa dar o dinheiro você de alguma maneira está envolvido por esse sistema capitalista isso são relações de troca aí quando você pega e aí quando falou dos indígenas para provocar a discussão quando falou dos indígenas eu lembro muito do trabalho do professor Arivaldo Belino de Oliveira do professor Arivaldo Belino de Oliveira ele falava que como era que as comunidades indígenas estavam cada vez mais sendo capturadas por essa lógica capitalista então não necessariamente não é uma essência indígena mas sim como as relações entre as comunidades indígenas e o todo que é capitalista estavam se transformando não à toa que hoje a gente não pode chamar de indígena o que é hoje e o que que era lá quando começou a se originar a ocupação do território brasileiro então o que a análise Micael só para mencionar não eu não quis dizer que estão todos fugindo de um sistema global não mas que existem sociedades que tentam evitar esse tipo de de arranjo né apesar de serem de estarem nesse sistema elas tentam evitar né tem até o Pierre Clastres que tem sociedade contra o Estado existem sociedades que estão dentro do sistema e tentam preservar sua própria cultura certo existem sociedades indígenas que tentam preservar sua própria cultura ancestral e nem sempre ela está faz parte do capitalismo às vezes o capitalismo está ali por fora porque eles precisam sobreviver nesse sistema mas um olhar marxista não conseguiria captar o cotidiano dessas sociedades porque não conseguiriam interpretar de forma total aquilo né então era isso que eu me referia né claro que eu não acho que existem 800 mil indígenas 900 mil indígenas no Brasil que estão longe do capitalismo isso não passa pela cabeça mas existem estratégias e formas de várias sociedades como essas de evitarem ou talvez né de trazerem manterem a sua cultura ancestral que é diferente do capitalismo que eles praticam para sobreviverem né então seria esse esse o meu ponto perfeito Andres o que eu é porque a minha perspectiva de análise e aí novamente eu volto na na ideia de perspectiva de análise né na perspectiva de análise marxista essa relação entre a parte e o todo né do processo a gente analisa aí dentro dela existe várias né várias perspectivas vários marxismos em que a gente pode aí discutir mas essa não é a ideia aqui do do nosso encontro né mas aí dentro dessa perspectiva marxista da obra do Henri Lefebvre sim eu concordo com você do ponto de vista do Henri Lefebvre ser muito influenciado pelo materialismo que ele teve no início lá da sua carreira né mas aí é influenciado do ponto de vista de analisar a vida cotidiana de uma forma mais positiva é isso talvez a minha crítica em relação a obra do Henri Lefebvre que eu me distancio que eu não vejo positividade nenhuma na vida cotidiana no capitalismo sinceramente então nesse sentido quando a gente analisa e aí é um ponto né que atravessou muitas das falas das pessoas né que comentar dessa relação da parte do todo de como sistematizar essas ideias presentes na prática que surgiu também a ideia né do que a Elisabeth colocou como a ideia e o conceito a ideia sendo a ideia mais abstrata e o conceito sendo uma ideia mais concreta bem o que eu consigo dizer né dialogando também com a Andressa que nessa relação homem-natureza no qual o Henri Lefebvre trabalha era uma dimensão de homem que era também acompanhando a transformação do homem dentro do capitalismo né então como eu vinha falando a transformação do homem indígena a transformação do homem urbano a transformação do homem rural a transformação do homem etc essa relação não é uma relação do homem com a natureza natural mas é uma natureza social do processo né uma natureza que vai transformando o homem ao longo do do seu percurso né então nesse sentido acredito que a perspectiva da análise né dessa parte do todo do processo do marxismo para a fenomenologia como falou Elizabeth de fato se distancia né mas a ideia como eu vinha falando né é identificar em que medida as relações se transformam né como eu vinha falando do professor Ariel Valderino de Oliveira ele escreve um livro sobre um modo capitalista de produção né se eu não me engano é isso o nome do livro em que ele vai falando um pouco sobre como é que se deu essa transformação né da relação dos indígenas com o capitalismo né então esse sentido acredito eu que seja uma forma de pensar em que medida essas relações culturais originárias e etc se mantém e em que medida elas se transformam nessa perspectiva um pouco mais crítica né então nesse sentido também eu queria destacar um pouco sobre o Haiti não tenho tanta leitura do Haiti mas eu participei recentemente de uma apresentação de um livro de um amigo o Ismani que veio trabalhando com o Haiti Eduardo eu acho que a Priscila conhece o Ismani ele vem trabalhando ele é haitiano né ele é haitiano e vem trabalhando com a questão haitiana desde da graduação e aí recentemente ele publicou um livro referente a sua dissertação em que ele fala um pouco dessas da origem dessas condições precárias né da situação do Haiti dentre outros elementos a partir do terremoto que teve e abarcou e destruiu boa parte da capital haitiana Porto Príncipe né então uma das preocupações do 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 Ismani é justamente tentar analisar essa particularidade a partir de que medida ele está sendo influenciado por outros agentes lembro de ter lido o livro dele né que o país pegou a apresentação e dele comentar muito que a gente conversa no por meio dos corredores em que ele falava da presença das ONGs norte-americanas após a a o terremoto que aconteceu né após o terremoto que aconteceu destruiu boa parte da capital dos príncipes e eles as ONGs começam a entrar com o discurso de de ajudar a população haitiana mas aos poucos as ONGs começam a se capilarizar pelas relações políticas e a condicionar as ações políticas né no Haiti claro que isso que eu estou falando não determina a situação que a Haiti atualmente está vivenciando mas é um dos elementos em que o Isman traz né então acho que é por aí gente é outra coisa que chamou muito a atenção foi a Paula ter colocado essa diferença né a gente pensa que muito em discussões teóricas e ela está lá no chão né da vida cotidiana é vivendo constantemente as situações concretas da da vida cotidiana né e e isso um dos um dos elementos em que um dos objetivos na verdade né uma das ao mesmo tempo objetivo ao mesmo tempo dificuldade que a gente tem né de analisar a cotidiana como eu vinha falando em que medida a gente consegue construir elementos para analisar essas situações né então você parte da situação concreta mas em que medida relações teóricas consegue elucidar esse processo mostrar as contradições como a gente consegue transformar essas situações concretas e assim sucessivamente né e ao mesmo tempo o inverso em que medida a discussão teórica consegue né fazer sentido na discussão prática e é isso pode falar Eduardo fica à vontade aí outras pessoas quiseram comentar fica à vontade também Mikael eu não li o livro do professor do Isman né mas é muito interessante essa observação que ele faz da questão das ONGs americanas porém não são só americanas ONGs diversas de outras nacionalidades também e assim tem um outro aspecto que se for que é preciso considerar na questão haitiana e do fenômeno político e social e de rebeliões e de recorrentes insurreições que acontecem no Haiti ela tem um um aspecto que ele é pouco analisado pouco avaliado até mesmo pelas universidades que que tem ligação com a Haiti é o seguinte a gente vou tentar ser bem rápido para não a gente sabe que no século 18 19 a influência antes disso também mas vamos lá vamos pegar por aí a questão da invasão da apropriação da ocupação todos esses termos por favor entre aspas de países europeus na África e essa ocupação ela resultou por diversos países fazendo um sistema de colônias e uns tomando dos outros e outros tomando mexeu completamente com aquilo que a gente poderia chamar de equilíbrio equilíbrio porque as etnias diferentes os países diferentes aquelas fronteiras deles muitos deles tribos muitos deles sobre outras situações sociais outras organizações sociais diferentes da nossa do ocidente isso mexeu profundamente com o cotidiano deles com a vida com a cultura com a civilização e etc e tal e isso em certa medida é uma coisa que aconteceu no Haiti e acontece porque no Haiti no Haiti país existe diversas influências diferentes de correntes de etnias diferentes a começar por exemplo vou dar um exemplo só a questão que veio muito além desse tempo que eu me referi mas hoje por exemplo você tem lá no Haiti uma quantidade enorme de de templos e de pessoas professando a religião protestante por exemplo como existem outros cristãos como existem de outras outras seitas também e você não tem se fizer um censo aparece lá como 3% apenas da população se declara voduísta ou adepta da prática vodum não esse vodum que a gente aprendeu aqui a reconhecer aquele do despetar os alfinetes no bonequinho não é nada disso estou falando daquele vodum lá do Benin e de outros países principalmente aqueles da África Ocidental e de outras mas somente 3% das pessoas declaram isso no entanto quando você vê na prática naqueles locais onde tem essas seitas estão completamente lotados abarrotados então as pessoas elas vão lá vão na igreja vão no templo vão não sei aonde mas passa lá no no rodum para ver essa coisa então quando o Isman eu estou muito 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 curioso para ler esse livro do Isman justamente para ver como é que ele aborda essa questão porque essa influência do comportamento contemporâneo vamos dizer assim no Haiti tem também essa essa coisa arraigada atávica quase é um negócio que vem vem de longe por conta desses que eu tentei explicar aqui na correria me perdoe aí a prolixidade ou talvez a falta de de maior clareza era isso deixa eu só também dar aí outro pitaco já que você se interessa bastante pelo Haiti tem essa produção do NEPO aqui imigração haitiana que é o pessoal da Unicamp tá então se você quiser é com a Rosana Beininger que é a a pesquisadora de lá pesquisadora chefe Priscila Oi você é aproveitando a sua boa vontade o seu senso de oportunismo você se importaria de colocar aqui no no chat o nome claro claro que esse livro como eu trabalhei imigração haitiana para o Brasil mais precisamente para São Paulo eu usei bastante isso aqui é um compêndio de várias vários textos várias pesquisas acadêmicas eu te passo e te passo também o link da minha dissertação se você se interessar agradeço e desde já já te digo que posso te adiantar que me interessa sim obrigado Eduardo obrigado Priscila fica à vontade gente querem fazer mais algum comentário sobre o que os colegas falaram sobre o que eu falei sobre a apresentação Micael pessoal vocês me ouvem sim eu queria fazer um breve comentário retomando um pouco o que o Micael trouxe no começo que é a noção de resíduos na obra do Henri Lefebvre e o próprio cotidiano de certa forma é situado como um resíduo dentro da tradição filosófica para o Lefebvre tanto que ele retoma o cotidiano como essa potência como essa instância que é capaz de revelar níveis distintos da realidade tanto o nível mais próximo quanto o nível mais distante e aí eu queria relacionar isso com uma noção de totalidade que é muito cara para o Lefebvre também e pensando um pouco nesse debate que surgiu agora há pouco sobre justamente sobre o que escapa a totalidade do capitalismo a um sistema capitalista e como que o cotidiano de fato expressa essa essa totalidade mesmo de certa certa forma então a gente poderia pensar ainda sem fugir ainda pensando no exemplo que a colega trouxe de etnias indígenas e tal pensando como que essa totalidade impacta nesse cotidiano mesmo que de forma não tão evidente o microfone travou Carolina voltou voltou vixe voltou até onde desculpa até a parte bom bom vou só continuar o capitalismo como totalidade isso como totalidade e aí se a gente se ativer nesse exemplo que a colega trouxe das etnias indígenas a gente vive por exemplo sob a égide da propriedade privada e isso em si já é uma relação completamente distinta do que regia de certa forma essa sociabilidade se a gente pensar pré-colombiana enfim pré-capitalista um outro aspecto que a gente poderia pensar é a existência do Estado que é uma forma burguesa justamente capitalista e isso impacta diretamente ainda que não imediatamente ao nível da análise e da observação a a a experiência e porque não o cotidiano nesse contexto né se a gente pensar que a existência de muitos grupos dependem da demarcação de terras indígenas por exemplo isso passa pelo Estado isso passa por uma compreensão e por excepcionalizações digamos da propriedade privada que é o fundamento justamente dessa sociabilidade capitalista né então eu acho muito interessante esse conceito do Lefebvre porque ele de certa forma ele permite que a gente pense justamente sobre a totalidade sem deixar de fora as diferentes manifestações e relações nesses diferentes planos mesmo né em níveis como ele mesmo coloca então é isso por enquanto gente resíduo fiquem à vontade posso só dar um bitaco sobre um negócio que apareceu no chat deixa eu só ligar minha câmera enfim enfim a Neyma trouxe uma discussão de que estaria tudo muito técnico muito cabeçudo e o Pedro rebateu isso enfim eu só queria colocar o meu ponto eu coloquei lá mas eu queria abrir para todos que assim para mim isso é extremamente válido mesmo não sendo a proposta do curso segundo o Mikael porque eu estou tentando voltar para a academia e isso me abre possibilidades eu posso não entender a Hegel mas eu sei que ele existe e para onde mais ou menos ele está apontando então por favor não parem é isso obrigado Carol bem gente eu vou comentar um pouco então que a que a Carolina comentou nossa Carolina você falou do ponto de vista do resíduo eu estou plenamente com você eu acho que é essa ideia mesmo da obra do Henry Lefebvre quando ele trata de resíduo porque muitas das vezes e aí entra no objetivo desse primeiro encontro que era a gente não pensar a parte e o todo separado então muitas das vezes quando se pensa a parte e o todo separadamente fica difícil fazer essas relações necessárias para analisar a particularidade e o resíduo articulado com a totalidade que foi justamente o que você fez no que eu entendi na sua fala falando dos níveis de análise nível próximo nível distante e em que medida ela transforma a particularidade ou então modifica eu vou dar um outro exemplo para a gente poder pensar hoje em dia a gente fala muito do Uber Uberização técnica internet e etc mas vamos aqui no aplicativo Uber aplicativo Uber o aplicativo Uber não está em todo o território brasileiro por exemplo então o aplicativo Uber ele é um aplicativo em que ele é localizado principalmente em grandes centros urbanos onde é necessário um ritmo frequente da vida cotidiana em que faça com que o trabalhador trabalhe cerca de 12 horas por dia 12, 16 horas por dia então para Uber não é viável para o próprio aplicativo alguém do interior do Pará usar esse aplicativo porque não se torna rendável então as lógicas de relações sociais entre as pessoas são de formas distintas e quando você analisa uma localização em que não tem Uberização a gente Uberização o trabalho por aplicativo e etc as relações sociais elas se modificam entre as pessoas quem nunca foi para o interior aqui de alguma cidade pequena rural e tem um mototáxi por exemplo então quando a gente pensa o resíduo é justamente em que medida ela se difere das outras espacialidades em que medida ela se relaciona com ela não significa dizer que a pessoa que está lá no interior do Pará que usa mototáxi ou então algum outro meio de transporte não esteja dentro das relações sociais capitalistas não a vivência dela a particularidade onde ela está vivenciando ela é diferente então relacionar o resíduo não é o resíduo fora do capitalismo é o resíduo do ponto de vista em que ele se difere ou se relaciona um outro exemplo aqui de região metropolitana como a gente viu muitas pessoas daqui é de região metropolitana gente quando a gente anda nas periferias a gente percebe que cada periferia é um mundo diferente aqui em São Paulo então assim não é só do ponto de vista urbano e rural mas a própria metrópole há uma diversidade de particularidades em que se diferenciam uma da outra então eu entendo só para tipo assim dizer que eu também estou com você do ponto de vista de analisar o resíduo por essa perspectiva alguém mais querer comentar gente eu queria só fazer um adendo eu estou amando a discussão quiserem continuar a gente continua mas lá no programa está de 6h30 às 21h30 não necessariamente a gente precisa chegar às 21h30 tá bom se começar a pessoas quererem sair a gente pode parar a gravação ter uma conversa mais informal e etc o que vocês acham alguém gostaria de comentar mais alguma coisa sobre os textos sobre alguma fala tá bom então aí a gente pode fechar essa então vamos fazer o seguinte a gente fecha essa rodada de comentários sobre o curso eu paro a gravação e aí a gente começa uma conversa mais informal sobre os próprios andamentos tá bem fala Andressa você eu anotei seu slide aqui aí eu assim uma pergunta bem prática seria como analisar o cotidiano assim como geógrafo né porque na antropologia a gente tem a etnografia né tem toda aquela técnica de ir a campo entrevista ficar com as pessoas em campo por longos períodos né a gente tem aquela metodologia e e aí perguntar assim na geografia como seria assim como como analisar o cotidiano como analisar a vivência né delimitação geográfica delimitação cultural delimitação né eu fiquei um pouquinho curiosa em relação a isso porque é um campo muito parecido vizinho com o meu né antropologia e geografia dialogam bastante né mas aí eu fiquei curiosa em relação a isso olha Andressa eu acho que agora você pegou no meu calcanhar com força tá porque é esse uma das problemáticas uma das problemáticas do meu ver em relacionada à geografia e é isso que em alguma medida eu venho tentando fazer dentro do campo da geografia é as discussões envolvendo a análise do cotidiano ela se dá no 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 ponto de vista muito direcionada a se referir à vivência então por exemplo o Henri Lefebvre ele trabalha muito com a questão da produção do espaço e tem uma perspectiva urbana extensa e analisando as metrópoles por exemplo mas não só as metrópoles mas periferias áreas rurais as cidades como um todo a produção do espaço e sempre quando a discussão do cotidiano aparece aparece não como analisar o cotidiano mas como uma dimensão em que a periferia ela foi produzida de forma segregada então a gente tem dimensões da vida quais são essas dimensões da vida dimensões culturais dimensões de relações de trabalho como a gente via falando etc então é uma dimensão para se referir à vida cotidiana naquele momento e isso eu acho que se estende a boa parte da discussão na perspectiva da geografia como eu estou dizendo a análise do cotidiano de fato se dá pela delimitação de uma espacialidade delimitação de espacialidade seja ela urbana seja ela qualquer uma outra desde que seja desde que a gente consiga analisar os elementos da vida cotidiana e naquele momento mas eu acho que aí tem uma diferença muito grande da forma como eu estou dizendo que é somente se referir à vida cotidiana do que o que a gente está tentando fazer aqui que é analisar o que que se repete o que que continua e o que que muda na transformação da vida cotidiana como no primeiro plano entendeu que aqui a gente traz a discussão do cotidiano como conceito e como análise do processo e aí ao mesmo tempo por exemplo a gente demonstra nesse sentido os limites da própria geografia você falou que precisa limitar o espaço mas como é que eu vou limitar o espaço para a vida cotidiana como é que a gente vai limitar uma escala para mostrar como é que a vida cotidiana acontece em uma determinada escala seja ela em escala urbana ou qualquer outra que seja é praticamente assim algo que é carregar água na peneira sabe para você capturar o que se passa na vida cotidiana ela passa mais do que fica na pesquisa mas é justamente esse o desafio de tentar trazer essa discussão para o primeiro plano do processo sabe então é algo mesmo de como é que eu posso dizer aos poucos por exemplo a gente vê o conhecimento cotidiano como a primeira mediação a gente vai ver outras outras mediações possíveis e a gente não vai acabar com isso mas é essa a ideia por isso que eu brinquei com você que você pegou no meu calcanhar nesse sentido que justamente é o que mostra essa pergunta é o que mostra no meu ponto de vista ao mesmo tempo a novidade da pesquisa mas ao mesmo tempo o limite extremo dela eu acho que é isso fica à vontade mas metodologia é sempre um calcanhar de aqueles né com certeza metodologia é sempre nossa fica à vontade Priscila Mariana não só para complementar o que você falou não sei mas eu entendi a pergunta da Andressa também por um outro viés porque ela veio falando da etnografia e eu acho que você Andressa você me corrige se eu te ver equivocada na interpretação da sua pergunta mas eu entendi que você queria saber como se dá a pesquisa de campo em geografia então só complementando eu acho que a gente vou juntar o que o Mikael falou e vou acrescentar um pouco mais então existe essa questão da espacialidade então a gente delimita né dentro do possível a nossa área de atuação o que a gente de fato quer estudar do fenômeno né a ser estudado e aí a gente começa a analisar né com observação de campo primeiro então todo geógrafo é pesquisa todo geógrafo faz pesquisa de campo dentro o que a gente poderia também chamar de um tipo de etnografia então a gente sai a campo a gente faz observação a gente faz questionário a gente analisa entrevista faz entrevista semestruturada a gente conversa com sujeitos de pesquisa a gente tenta entrar no universo do fenômeno que a gente está analisando é muito difícil fazer geografia sem pesquisa de campo e paralelo a isso com muita cartografia com muitos dados a gente tenta trazer tudo isso também na forma de elementos não somente cartográficos mas também de gráficos de uma série de outras interpretações que a gente elabora no decorrer da pesquisa então é só complementando os amigos geógrafos também se quiserem complementar a partir da fala do Mikael da minha fiquem à vontade acho que sou eu o próximo o Pedro falou ali no chat desculpa eu só ia comentar que o Pedro falou também ali da cartografia eu estou lendo eu queria complementar também as falas do Mikael da Priscila como que o geógrafo ele tenta entender esse cotidiano no espaço eu acho que a gente se vincula muito ao espaço a produção do espaço e tem uma uma técnica que até é usada pelos lefebrianos se é que pode usar esse termo é a entrevista não diretiva eu não sei se nas ciências sociais é usado esse tipo de técnica que é bem complicadinho eu tentei usar na minha dissertação tento usar mas a partir de uma única pergunta você tenta acessar camadas mais profundas do cotidiano então você faz uma pergunta geral e aí a pessoa a partir dessa narrativa do entrevistado vai aparecendo elementos em que você não direcionou porque às vezes você vai fazer uma entrevista do tipo questionário que você pode ir direcionando o entrevistado e ele vai acabando respondendo aquilo que você quer que ele responda vamos dizer assim mas uma entrevista do tipo não diretiva você estabelece uma única pergunta o que é muito difícil porque às vezes tem entrevistado que é mais tímido e você tem que ir estimulando ele a falar mais então às vezes você tem que falar algumas outras perguntas mais direcionadas mas a ideia principal é você fazer uma única pergunta sei lá como que é a sua vida nesse bairro e aí a partir disso ele vai trazendo elementos e que você vai usando esses elementos para acessar camadas mais complexas mais profundas do cotidiano e que isso vai estar atrelado à produção do espaço e aí o que eu acho interessante da obra do Lefebvre é que ele também vai estabelecer acho que o Mikhail vai falar isso no próximo encontro dos níveis de análise níveis e dimensões então você tem o nível global o nível misto e o nível privado então esses três níveis eles vão se articulando porque o Lefebvre ele quer buscar essa totalidade e a totalidade não é você entender o todo mas é entender como que o particular ele se relaciona com essa totalidade e como a totalidade ela está nessa particularidade né isso é muito difícil de capturar de compreender eu acho que em todas as ciências isso é muito complicado até porque a gente tem partido o pressuposto de que a ciência ocidental ela é parcelar né o Lefebvre ele faz uma crítica muito ácida e muito precisa sobre isso né porque ele enquanto filósofo ele quer juntar os pedaços né ele fala muito dos fragmentos e a gente reproduzindo essa ciência parcelar a gente reproduz esses fragmentos também e aí qual que é o desafio para o geógrafo para o sociólogo né para as ciências parcelares como um todo é a gente sempre não perder de vista essa totalidade a gente faz uso dessas ciências parcelares mas sempre buscando essa totalidade então acho que nós geógrafos a gente está sempre com pele ali no espaço na produção de espaço e a gente parte do presente né a gente a gente não vai lá no passado e vai vindo a gente parte do presente a partir dos elementos que a gente precisa acessar para entender aquele recorte espacial que a gente fez a gente vai acessando elementos do passado então assim isso foi só um dos elementos que eu quis trazer aqui para complementar a fala da Priscila e do Micael mas tem muitos outros né acho que os demais companheiros aí podem ajudar também enfim o debate é muito amplo eu insero minha fala por aqui e eu estou gostando bastante da conversa do debate achei a proposta muito boa parabéns Micael e todo mundo obrigado colegas por responderem Olá pessoal eu sou a Mariana eu sou de Brasília e na verdade eu estou no terceiro ano do ensino médio eu não faço graduação e ainda né mas eu me interesso muito pelas áreas de história e geografia e eu queria fazendo um adendo pelo menos o que eu entendi porque é realmente um assunto bem complexo ainda mais para mim que estou no ensino médio ainda mas eu acredito que na minha na minha experiência de cotidianidade porque no caso eu nasci em Palmas em Tocantins em Tocantins porém eu não conheço Palmas porque eu morei em quase todas as regiões do Brasil menos no Sul e no Nordeste e eu vejo muito essa questão da cotidianidade e a diferença das pessoas a conversa de cada pessoa dentro do nosso país né porque querendo ou não a história de cada lugar a história cultural e como se formou aquele estado e como se formou a cultura daquele próprio povo faz muito que o identifique né e mude muito a sua trajetória e o seu dia a dia então por exemplo né o pessoal eu morei em Belém do Pará e morei também no Rio de Janeiro então são são culturas e situações e convivências muito diferentes e muito distínguas umas das outras né mas eu acredito que é algo que a gente aprende muito mesmo dentro do nosso país a gente tem uma experiência desde o sul do país que a gente convive com pessoas que tem algumas cidades no Rio Grande do Sul que falam alemão né e tem pessoas que na região norte do país utilizam línguas indígenas e que enfim ainda utilizam línguas dos anos passados né e isso é muito interessante eu acredito que essa experiência que a gente tem de dentro do nosso país mesmo ver o nordeste ver o sul ver o centro-oeste ver que cada pessoa e cada é uma cultura diferente uma história diferente né é igual o pessoal de Minas Gerais a minha família de Minas Gerais e você vê que o pessoal de Minas Gerais tem uma característica muito grande de proteger a sua bandeira né Liberti será também quase será também então assim é uma é muito diferente essa questão do dia a dia e como funciona né culturamente e como funciona essa visão assim do mundo pra cada pessoa então é muito interessante mesmo assim é um tema complexo né pra uma pessoa que não tem graduação nem nada igual no nível do Mikael da Priscila enfim mas essa foi uma visão que eu assim aprendi né com questão do do com questão de ver assim conhecer o país como um todo e aprender na cotidianidade ver cada região do país e cada como ser vivo em cada estado funciona né no Belém o Vatapá o Caruru em Minas Gerais o Feijão Tropeiro e essa diferença é incrível né o Rio Grande do Sul a Costela debaixo da Terra no Nordeste enfim o Acarajé é incrível é realmente incrível eu acho que toda essa toda essa experiência eu aprendo muito com isso e por isso que eu gosto né da geografia por isso que eu gosto de ver o que cada pessoa de cada lugar consegue aprender né tenho muitos amigos também que são de outros lugares do país né conheço tenho amigos também pais de amigos meus que foram pro Haiti já falando sobre esse atento e que contaram suas experiências né então assim toda toda essa toda essa essa vivência assim diferente de uma pessoa de cada lugar realmente é muito impressionante muito obrigada pela oportunidade que maravilha Mariana fala maravilhosa imagina a gente tá aqui mesmo pra aprender todo mundo junto e a sua fala por exemplo articulou a parte o todo de uma maneira que você meu deus maravilhoso Mariana é Rony Clay é Rony Clay né é isso ó o áudio o áudio Rony Clay tá muito ruim ou só para mim tá só ruído ruído Rony Clay ah infelizmente o Rony Clay está com problemas técnicos é só ruídos mesmo Rony Clay é então infelizmente o Rony Clay tá com problemas no microfone muitas muitas discussões né inclusive com os meus colegas de 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 área sobre perspectiva de método e análise do do objeto dentro da própria geografia em que a gente vai discutir aí ao longo ao longo do curso alguém mais a gente pode finalizar por aqui ou para a gravação e a gente conversa um pouco pode ser alguém queria não então é isso gente a gente encerra o nosso primeiro encontro por aqui a gente vai continuar com a mesma temática nos próximos encontros e tomara que as discussões continuem tão boas como estão agora as pessoas participando que maravilha viu então é isso vou parar aqui a gravação e a gente continua conversando aqui só um segundo eu não quero agora sim a gravação Obrigado.